Nesse etapa corrente de hoje, como afastar as pessoas do mal, como nos livrar de conflitos que existem, como se livrar de perseguições, desde perseguições de um relacionamento, acabar com o conflito de alguém. Vamos simular algumas situações? Vamos supor que você se separou e você está sendo perseguido, você está vivendo um conflito, uma confusão, uma dor muito grande, um conflito muito grande, um estresse muito grande. Ou então você está sendo perseguido por alguém, alguém que não te deixa em paz, alguém que te segue nas redes sociais, que quer te atacar, que quer te ferir, que quer te diminuir, te menosprezar, não sei. Talvez uma pessoa por vingança, talvez um relacionamento, talvez um relacionamento que você teve, um ex-marido, pai dos teus filhos, não sei. Talvez você queira se afastar de pessoas do mal, pessoas que te fazem o mal, pessoas que te fazem sofrer. Vamos para o enigma de hoje. Você vai receber hoje um enigma quântico, uma chavezinha. Esse enigma, ele tem o poder vibracional de te entregar uma chave, e essa chave abre uma porta. Qual a porta do teu universo de infinitas possibilidades que você vai conseguir acessar e abrir hoje, né? Então, como afastar pessoas, acabar com conflitos, como me livrar de perseguições de pessoas do mal? Não importa qual é essa pergunta, existe um enigma, aonde o grande download da nossa mente, o grande aprendizado de estarmos aqui nesse planeta, nessa escola da vida chamada, né? Vida humana, planeta Terra, é você aprender a lidar com os poderes que existem dentro de você. Esses poderes existem dentro de você, existem dentro de mim, de qualquer pessoa sobre a face da Terra. A diferença é que eu ativei, e hoje eu vou ativar um enigma em você. E a resposta é, pare de se preocupar com isso. Pare de se preocupar com isso, não parece uma respostinha motivacional? Parece, mas não é. A comprovação científica, a validação científica, a resposta científica seria, pare de colocar energia naquilo que você não quer, e foca naquilo que você quer. Quando eu estava nesse processo também de perseguição, de acabar com conflitos, me afastar de pessoas que eu não queria, eu ouvia esse tipo de resposta, mas eu dava risada quando eu lia isso, por quê? Porque eu falava o seguinte, porque não é com você, porque não é com a tua vida, porque a minha vida é diferente, porque não é contigo, blá, 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 blá. De novo, porque eu era um extraterrestre, meta-extra, superterrestre, e eu era diferente de todas as leis do universo, eu era especial, as leis do universo não funcionavam comigo, então tudo aquilo que eu lia nos livros, na ciência, com os cientistas, com os psicólogos, com os psicanalistas, com os terapeutas super mega competentes, eu dizia, ha, 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 é muito fácil você falar, ah, mas que a minha vida não é assim, ah, porque ele é um psicopata, porque ele é um perseguidor, porque ele é uma pessoa do mal, porque ela, não importa quem seja, ele pode ser um maníaco, um psicopata, um psicopata, não interessa, blá, 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 historinha, não interessa. Todas as pessoas só têm energia de correr atrás de nós, quando você está dando combustível para ela conseguir chegar até você. Se eu sair nesse momento de carro, da cidade onde eu estou, e eu quero ir a São Paulo, como que eu vou chegar lá? Se eu tiver gasolina? Eu vou chegar lá se eu tiver gasolina? Para o meu carro ter combustível e eu chegar lá? É a mesma coisa que você faz com as pessoas, você dá gasolina para elas, você coloca lenha na fogueira, você coloca combustível na fogueira, para a fogueira continuar acesa. Uma fogueira só pode permanecer acesa, acesa, o tempo todo aceso, o tempo todo maior ou menor, de acordo com a energia que você dá. E aí vem o enigma, a energia vai para onde o foco está. Imagina que a sua consciência produz energia, você tem um campo, por isso uma blindagem, né? Você tem um campo eletromagnético e esse campo produz energia, você produz energia o tempo todo. Essa energia, ela precisa tomar uma forma. Que forma? Então vamos lá, vamos simular para você entender. Imagine que eu tenho alguém me perseguindo, meu ex-marido. Metáfora, você vai colocar essa realidade na tua vida. Teu chefe, teu irmão, tua mãe, teu pai, teu marido, teu namorado, um maníaco, um desconhecido, não importa. Vamos lá, vamos supor que essa pessoa esteja te perseguindo. Você quer afastar essa pessoa, você quer acabar com esse conflito, você quer afastar essa pessoa do mal, você quer acabar com essa perseguição. Então, tudo aquilo que você pensa, produz energia. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é a maneira como você age. Então, isso está produzindo gasolina, está produzindo combustível, ok? Para que as coisas continuem vibrando. Precisa de energia. Aqui nós vamos chamar energia de combustível. Legal. Então, você tem um campo eletromagnético. Significa, a minha mente, ela é elétrica, ela possui ondas elétricas, né? E o meu sentimento, ativado pelo meu comportamento, ou seja, pela congruência daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto e de como eu ajo, ele produz magnetismo. Então, ele produz ondas magnéticas. As ondas magnéticas é o ímã. As ondas elétricas é o que está emanando dos meus pensamentos para o universo. Que seriam, então, a minha força elétrica, magnética. Elétrica, magnética. Ok. O tempo todo, eu estou produzindo energia. O tempo todo. E essa energia faz com que eu me mantenha de pé. Com que eu me mantenha vivendo a vida. Vivendo conflitos ou felicidade. Vivendo escassez ou prosperidade. Vivendo felicidade ou tristeza. Essa tristeza, essa escassez, essa prosperidade, essa infelicidade é produzida através desse mecanismo. Então, significa que aquilo que eu estou pensando, sentindo e me comportando está produzindo uma energia X Hertz. Um combustível. O alinhamento entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você age, ela está produzindo um tipo de gasolina. Um tipo de energia. Etanol, diesel, gasolina comum, gasolina pódium, gasolina premium, gasolina aditivada. Enfim. Com que gasolina você abastece seu carro? Com tristeza, com alegria ou com felicidade plena? Né? Beleza. Agora, vamos imaginar que tem alguém me perseguindo. Que tem alguém me incomodando. Aquilo que eu penso, sinto e estou agindo, esse alinhamento, essa congruência, ela está produzindo um tipo de gasolina. A gasolina que eu estou produzindo, a energia que eu estou produzindo, ela tem uma informação X Hertz. que significa, ela tem uma informação que é dada pela minha consciência. Vamos voltar para a simulação. Eu tenho uma pessoa me perseguindo, sei lá, meu ex-marido no exemplo que eu dei. Pode ser o chefe, pode ser o amigo, pode ser o colega, o namorado, o desconhecido. Eu estou o tempo todo preocupada, agindo, falando, não porque essa pessoa é louca, porque essa pessoa é um demônio, e eu posto nas redes sociais, e eu falo para todo mundo, e eu repito para todo mundo, e o Dudu chega aqui, e a Jaque chega aqui, e a Fernanda chega aqui, o João chega aqui, a Marieta chega aqui, e eu estou contando, e eu estou recontando. Toda vez que eu reconto a história, eu estou criando mais uma versão dela. Cada vez que eu conto a história, eu estou criando mais um episódio que eu vou experienciar mais daquilo. Eu estou produzindo energia para aquela situação específica com aquela pessoa. Vamos lá. João está me perseguindo. A partir do momento que eu estou falando do João, eu sintonizei energia com ele. O João está aqui me perseguindo, me infernizando, e eu também estou, porque eu estou dando energia para esse infeliz. porque, não, eu estou me defendendo. Não está. Você está aumentando o problema. Você está sintonizada na mesma frequência porque está falando dele. Porque está, porque ele está te afetando, porque ele está te incomodando, porque você está falando, porque você está agindo, porque você está pensando. Porque você está pensando de novo, porque você foi dormir pensando, porque você acordou pensando, porque você sentiu medo durante o dia, porque você sentiu raiva, porque você sentiu ódio, você sentiu vontade de matar ele, você sentiu vontade de enforcar ele, você sentiu vontade de com que ele morresse. Você queria com que acabasse tudo isso Não importa o que você sentiu Não, eu perdoei ele Eu perdoei, eu só quero com que ele Não importa se você tá falando do bem ou de mal, você tá falando dele Não, eu amo ele Eu quero com que ele esteja muito bem Longe de mim, não interessa o que você falou Se você falou dele, você tá colocando energia Porque você tá na estação dele A energia vai para onde o foco está Então significa que o enigma é Quando você parar de colocar A tua consciência No conflito A fogueira apaga Porque a fogueira não vai mais ter lenha Para continuar queimando A fogueira não vai mais ter gasolina Para continuar acesa Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo Compartilha com os teus amigos Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Para receber todas as novidades Um beijo!